Estaduna, né? Pô, é estaduna, não estou acostumado com a democracia, né? Vamos lá, para o que eu me referi? Para o que eu me referi aqui nessa semana passada a vitimismo eu me referi a pessoas como esse senhor que está aqui presente hoje que faz todos vocês como massa de manobra que faz sua causa como meio de vida que não trabalha, imagina a casa como meio de vida eu gostaria muito de ver todas essas pessoas como aqui hoje eu gostaria de ver vocês aqui o de que alguém vai dar o preço da água que vai necessitar o de que vocês são acho interessante que vocês hoje conseguiram reunir aqui mais pessoas com número de votos eu vou finalizar para vocês eu vou finalizar para vocês eu aguardo, vereador do CERN eu aguardo, vereador do CERN acho que você vai fazer a auxiliação do PL, tá? agora é 22, vereador isso eu vou finalizar para vocês Como a cruz para os esquerdopartos.